Música Biritinho na pegada rapaz Soltando ligeiro Hoje é 12h30 do dia Quinta-feira, dia 14 de maio de 2020 Isso vai para o Ilha do Barraco Vai para a Dioge Vai para o meu amigo Aldo Neguinho Cibiteiro, Pinto, Pai Cício Ricardo Dão, Marco César Lázaro, Vaniele Vai para Márcio Ilha Os Diorstone, Irã Vai para Darcy, vai para Jax Vai para Bil Vai para Preto, João da Zebra Rafinha Binho Artes E todos do grupo Criadores do Nordeste E para o canal aí Galo de Campina de Pegada Livre aí Vaniele Calisto Hoje é quinta-feira, viu? Valeu, rapaziada Dizendo a piscina de AWG E aí E aí Tchau.